Música Boa noite, Sanuaro Boletim Tempo. Quatro incêndios foram registrados hoje aqui na capital, dois deles de grandes proporções. Em um no centro, o quarto andar de um prédio ficou completamente destruído e parte da estrutura do local desabou. A fumaça negra cobriu o céu. A correria era para tentar salvar o que dava. Carla é proprietária de uma das 17 lojas que ficam no prédio de quatro andares. O incêndio que começou por volta das nove horas assustou os funcionários. Quando a gente saiu correndo já foi desabando, quase em cima da gente. E passou mais de meia hora para os bombeiros chegarem e quando chegaram, está aí as mangueiras deles, tudo com problema. O incêndio que atingiu um depósito de um centro comercial que fica aqui entre as ruas José Paranaguá e Doutor Moreira é o segundo de grande proporção registrado em menos de um mês no centro de Manaus. E pelo menos cinco lojas que ficam próximas do prédio foram interditadas. É um incêndio que ocorre em profundidade e em superfície. Fica difícil o combate às vezes, porque você combate as chamas na superfície, mas ele está por baixo. O fogo só foi controlado depois de duas horas. Ao todo foram usados 60 mil litros de água. Um dos carros do corpo de bombeiros deu pane e aí foi preciso paciência. Foi um simples descuido do operador. Ele esqueceu de acionar um mecanismo que liberava a saída da água. Um outro incêndio de grandes proporções também atingiu o depósito dessa loja de brinquedos que fica aqui na Avenida João Valério. O fogo que começou por volta do meio-dia destruiu 90% da loja. Sarah trabalha no local há quatro anos e, segundo ela, um curto circuito teria causado um incêndio. Quando a gente foi olhar, aí já estava aquela fumaça toda. Foi muito rápido assim. Só deu com o circuito, como que é, a queda de energia. Quando voltou, quando coisou a queda, aí já deu aquela fumaceira, não deu tempo nem de gente. Só deu tempo de gente sair mesmo. Só estava a gente mesmo. Por conta dos materiais plásticos, as chamas se espalharam rapidamente por toda a loja. Houve explosões e o corpo de bombeiro chegou 30 minutos depois. A nossa auto-plataforma está lá, a reta guarda, para fazer o resfriamento por trás. E aqui nós estamos com sete viaturas, com a de lá, oito. Praticamente o incêndio já está develado, já está fora de perigo. Os proprietários estimam um prejuízo de 12 milhões de reais em produtos. A loja tinha seguro. Ao todo, hoje na capital foram registrados quatro incêndios. O corpo de um homem foi encontrado com as mãos e pés amarrados hoje pela manhã no Tarumã, zona oeste da capital. Ele estava com várias perfurações. A vítima aparenta ter 25 anos e ainda não foi identificada. A polícia é suspeita de execução. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Legenda Adriana Zanotto